é um caibo de tanto orgulho dela por como ela reagiu a tudo isso você imagina o que é uma menina de 18 anos de idade que é suscetível a cultura das redes sociais das aparências, do que os outros pensam mulher, mulher feminina vaidosa você imagina o que é ver o Manita massacrando teu pai como um defensor de estuprador você imagina o que deve ser isso na cabeça dela e aí E aí